Esta narrativa começa com um homem da região montanhosa de Efraim. Ele fundou um santuário com um de seus filhos, servindo como sacerdote, diante de um ídolo que havia sido derretido com dinheiro roubado. Quando encontra um levita, Mica o coloca no lugar de seu filho em troca de pagamento e provisão. A parte mais significativa da história de Mica é o estabelecimento de um santuário privado. Ele adquire um ídolo e o instala junto com um éfode e um terafim. Juízes 17 não condena diretamente o modo de adoração de Mica, mas suas ações ao longo do capítulo manifestam vários aspectos que o desacreditam totalmente. 1. Mica roubou uma grande soma de dinheiro de sua mãe e então ela proferiu uma maldição. Esta condenação, sem dúvida, despertou nele medo, mas não verdadeiro arrependimento. Então ele se confessa, ele confessa seu crime. Se ele não tivesse ouvido a maldição, ele poderia ter guardado a prata para si. Há um segundo ponto. É interessante que a prata tomada por Mica foi de 1.100 moedas, a mesma quantia oferecida a Dalila por cada um de seus senhores filisteus. Talvez essa conexão indique a ideia de que Mica e sua mãe traíram o senhor, assim como Dalila traiu Sansão. 3. O Deus fabricado foi feito de 200 peças das 1.100 peças de prata que a mãe de Mica consagrou a Deus. Além disso, ele estava indo contra os dez mandamentos, onde o senhor proíbe estritamente a fabricação ou adoração de ídolos. Está lá em Êxodo capítulo 20, versículos 4 a 6. Número 4. Mica era autoridade para a sua forma de adoração. Sem autoridade ou sem autorização divina, ele instituiu seu filho como sacerdote e fez do Levita ser o sacerdote, porque ele quis. 5. A motivação de Mica para a adoração era egoísta e materialista. 6. Agora sei o que o senhor me fará, que o senhor me fará prosperar, disse ele. Basicamente, não é diferente da motivação por trás da adoração a Baal. Sua preocupação era a bênção materialista e não a bênção espiritual ou moral. A Bíblia diz que não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia bem. Esta é simplesmente a descrição de terem abandonado os mandamentos do senhor. O resultado de terem abandonado os mandamentos do senhor. E ao fazer, abandonaram Deus, o único rei que deveriam ter. O plano de Mica poderia ter agradado a ele, mas não agradou a Deus. Porque ele tem planos para o bem e não para o mal. Para dar a cada um de nós um futuro de esperança, diz Jeremias 29. Aqui está um Deus feito pelo homem, uma adoração feita pelo homem e um sacerdote instalado pelo homem. Tal é o estado do cristianismo ritualístico. Muito do que é o chamado de adoração hoje é simplesmente obra do homem e desonra a Deus, tanto ou mais do que a idolatria do paganismo. Temos apenas um sacerdote como povo de Deus. E esse é o nosso senhor Jesus Cristo misericordioso, por sua infinita graça. Todos os verdadeiros crentes são feitos sacerdotes com ele. Somos um sacerdócio santo e real. Qualquer outro sacerdócio feito pelo homem é uma suposição perversa, que corrompeu e corrompe o cristianismo. Além disso, somos ensinados que o ministério só seria eficaz se respeitar o desígnio de Deus. O ministério se faz, irmãos, com ministros fiéis, prestativos, e sendo exemplo dos crentes na palavra, na conduta, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Que pela graça do Pai, participemos de um ministério puro, conduzido pelo único, grande e sumo sacerdote, Jesus Cristo. Um ótimo dia para você. Amém. Amém.